E aí, Afonso e José? E aí? E galera, olha aqui. Esse daqui é o arâmpago, esse daqui é o mate, esse daqui é o beronete e esse daqui é o macob. É o macob. É o quê? Macob. Macombe, né? É. E esse, você sabe? Não. Esse? Não. Esse? Não. Camaro. Esse é Moisés de Camaro. Esse é um Camaro, né? É. E esse? Eu já achei esse relâmpago. Relâmpago Macuí, né? É. E esse? Esse é um avião de caça, né? É. E esse é um avião normal. É. Esse também é um avião que solta bomba. É. Fuzis, né? É. E você gosta muito desses brinquedos? Sim, eu vou fazer uma corrida para matar para a galera. Sim. Faz aí uma corrida. Eu vou fazer com todos. Com todos? Sim. E vai dar certo? Sim. Corretina, aquele que eu já boto a né, bagulho. Mamãe, meu Deus, já tá aí, já já. Uhul. São muito lindos, né? Esses carros. É. 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 Vamos lá. Quatro. 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 Quem vai brinhar, hein? Eu amo. Nossa, olha quanto carinho lindo. O José ama brinquedo de carrãs. O relâmpago. Olha aqui. Quem vai ganhar, hein, mamãe? Eu acho que é o relâmpago Macui. É. Eu acho que ele vai ganhar. É, aquele que está a te ganhar. Olha, ele está logo aqui no começo. Capotou. Capotou. Capotou também, José? Toda a gente está capotando, mamãe. Pati. Acaba que vai fazer agora. E esse daqui não pode 따putar, não. E quem ganhou foi o relâmpago Macui. Aêêêêêêê. Aê! Tchau, galera!